Olá pessoal, tudo bem? Estamos no mês de conscientização do Tera, transtorno do espírito autista. E hoje eu vim aqui dar uma dica previdenciada para você que possui o transtorno ou conhece alguém que tenha esse transtorno. Pessoal, muito se discute sobre o grau de deficiência para se conseguir obter celulose lá no INSS. Entretanto, quando a pessoa possui o Tera, não se discute ali a doença, porque o Tera não é uma doença, é um transtorno. Desta forma, não há que se falar em grau de transtorno para se conseguir o benefício. De forma que seja o primeiro, o segundo, o terceiro grau, é sim considerado deficiência lá no INSS. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente e sempre procura um advogado e especialista no assunto. Um abraço, fiquem com Deus!